Música O que é Super 8? O que é a película Super 8? Quer explicar pra nós, assim, pra nós meio gostarmos do cinema se nós somos mais leigos nessa questão técnica? Super 8, cara, era uma película que era usada muito antigamente numa camerazinha que parecia uma pistolinha, que era uma câmera de mão, que era a primeira câmera doméstica, inclusive, que 8 é a largura dele, 8 milímetros, né, cara? Então ali tinha a banda de imagem e a banda de som. Cada rolinho de filme tinha só 3 minutos. 3 minutos. Então pra te fazer um filme, tu tinha que trocar a cada 3 minutos. Pra fazer um curta, perfeito. Isso aqui é um 16 milímetros, por exemplo, a largura disso aqui. Pra fazer um longa, imagina quantos de uma galera fez muito longa, que Super 8, no final de 70 com 80, Super 8. E praticamente foram esses pioneiros, né, da época, né. Então o que o cinema de peso hoje vai prestar uma homenagem, né, a esses pioneiros. Essa galera que queria se ver dentro da tela e acabou, tipo, com os recursos, era uma galera, às vezes, tipo, da arte, da arte do cinema, das artes plásticas, da música, do teatro, que se juntou pra fazer um cinema, um cinema com a cara do Grande Suda, com a maneira dele, né. Com a cara do Porto Alegre. Com a cara do Porto Alegre, né, através do Urbano de Porto Alegre, né, que dá pra dizer assim, tipo, até a Ivonete Pinto, né, até no livro que nós não podemos falar depois, ela fala que tem a trilogia do Super 8 e a trilogia do 35mm, que é milímetros, né, que é o Cabo Cabo dos Verdes Anos. Só que nós não estamos falando uma homenagem a esses pioneiros que, de Porto Alegre, começando falando sobre os filmes, assim, tipo, mais emblemáticos da geração 70 pra 80, que é o Deu Pra Ti, Anos 70, né. Deu Pra Ti Anos 70. Dirigido pelo Gilberto Brasil e do Nelson Nadotti. Nelson Nadotti. Cara, e esse programa tá estreando hoje exatamente, e essa brincadeira que os dois amigos do cinema de peso, eu não tô porque não serviu a camisa. Porque papai era o maior, né, o filme começou com o papai sendo tricampeão, né. Exatamente. O filme percorre uma década, né. O papai ficou doente e faleceu, cara. Não, não, o papai tá muito vivo, o papai tá muito vivo, né. Poxa vida, a gente tá gravando um mês antes do programa passar, quem vai dizer o que tá acontecendo brasileirão, né. Quem vai tá aqui, quem vai tá morto em determinadas séries, mas tudo bem, não é esse o problema. Não vamos ver, não vamos granalizar. O Lauro esquece que é dois aqui. Não vamos granalizar, né. Mas a gente tá com esse programa nessa sexta-feira por causa da Feira do Livro, né, cara. Isso é o autógrafo do livro, eu acho importante já a gente mostrar o livro aí, né. 50 Olhares da Crítica sobre Cinema Gaúcho. E essa Feira do Livro também vai ser muito importante, porque ela vai ser a Feira do Livro dos 250 anos da nossa cidade, né. Que é uma data fechada, né. E como a gente ficou dois anos sofrendo com essa pandemia, né. E vai ser a primeira Feira do Livro realmente presencial de novo. E eu acho que aquela alegria da alfândega, aquela alegria da galera vai voltar. Aquela época boa de novembro, aquela chuva, final da tarde. Aquela galera pegando o livro no, 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 as ofertas ali. 40 graus no sábado. 40 graus, né. E a vida voltando. Então, tipo, acho que nada melhor que o Senhor de Peso homenagear essa galera, né. E homenagear Porto Alegre, né. E também falando desses dois aqui, que tem dedos, as quatro mãos que escreveram esse livro aí, né. E vão estar dando autógrafos lá nessa série do livro. Muito importante que antes que a gente comece realmente o programa, a gente agradeça ao nosso parceiro de programa, que é o Carlão da Woodstock. O Carlão fez essas canecas pra nós. Já premiamos o primeiro ganhador com a caneca de Godard. É só tu entrar no canal, te inscreve no Cinema de Peso. Faz um comentário, quero ganhar a caneca do Cinema Gaúcho. E convido as pessoas pra comentar. Quanto mais pessoas comentarem, o que tiver mais comentário. Deixa eu ver os comentários lá. Lá da Lina Silva, 35, na Woodstock. E já conhece o Carlão, conhece a loja, conhece os produtos lá, já fica batendo papo. Como é que ele chama aquela região de Porto Alegre? O cotovelo cultural de Porto Alegre. E a verdade é o cotovelo cultural de Porto Alegre. Muito legal, né, cara. Passei lá esses dias, é bem... Que gente boa. O Chico nos apresentou o Carlão. Valeu, Carlão, pela parceria. Valeu. E... Cima de Peso, chegando hoje, né... O nosso youtuber aqui vai dar... O nosso youtuber preferido. Nossa, hoje nós vamos falar de dois filmes emblemáticos, né, que já temos hoje, um que é o Deopatia de 70, né, e Verdes Anos, o Deopatia de 1981, e o Verdes Anos de 1984. 84 foi lançado, foi gravado um ano antes. É, de 80 vezes 84, né... O lançamento foi programado de 84, né... Foi de 84, né... São dois clássicos do cinema gaúcho, oitentistas, né, mas antes de tudo, pessoal, aquele pedido singelo, singelo, né... Humilde, né... Sou o Chico, Lauro, Criba, cinema de peso, e vai lá no canal, se inscreve, dá aquele joinha, aquele like, curte, comenta, compartilha, concorre aos prêmios canecas, ingresso de cinema, né... E, de repente, você pode estar aqui com a gente aqui... Tem muito conteúdo, né, principalmente, né... Aproveita... Aproveita que... Que... Brincando, brincando é um... É um conteúdo que... De qualidade, cara... De qualidade, né... De qualidade, né... Se fizer vocês querem assistir esses dois clássicos do cinema gaúcho e outros milhões... Não, não, não vão ser tão exagerados... Vários clássicos do cinema gaúcho da época... O YouTube tem, às vezes, tu pode ir atrás em cineclubes e tal... E vão ensinar um pouco sobre cinema, né... O cinema gaúcho, cinema tão rico, né... E aquela coisa, vamos curtir o cinema gaúcho, vamos tentar conhecer esses clássicos, né... Tem no YouTube... É... Vamos atrás, né... Porque, na verdade, o cinema gaúcho é tão rico, né... E vamos procurar pesquisar e dar força pro cinema gaúcho, pra quem faz cinema... Quem fez o cinema no passado e faz cinema hoje, né... Que é uma luta diária, né... De matar um leão por dia com o cinema, né... Não no mundo, né... Mas não precisa estar aqui no Rio Grande do Sul, né... Porto Alegre... Brasil... Isso aí... Então, vamos falar sobre o Devastilano dos 70, então... Devastilano dos 70, então... Devastilano dos 70, que começa, né... É... Com a cena do Inter tri-campeão gaúcho, em 71... Que o Inter quebrou uma sequência do Grêmio, né... De... Seis títulos gaúchos... Seis... Seis, sete títulos gaúchos seguidos... Não, o Inter já era tri, né... Isto é, e... É... É... E o Inter... É tri... E mostra uma turma de adolescentes... Pro adolescentes... É... Né... Do... Do... Do Grimio Deus... Do Grimio Deus... Trulano da Marcílio, né... Isso... Tá, né... Na verdade, o que a gente vai falar antes do filme... É, falar sobre o Nelson Nadotti, né... Eu acho que talvez no meados dos anos 70, o Nadote, ele fazia parte do grupo de cinema que tinha em Porto Alegre, um grupo de espectadores de cinema, até acho que no filme ele cita o que é o grupo Humberto Mauro, uma coisa assim, não sei exatamente o nome do, o que que eles faziam, eles conseguiram pegar filmes do Glauber, o Padre a Moça, um filme meio proibido pela ditadura e se pegavam em tipo, 6 da tarde, eles iam numa sessão do, no Baltimore na época era Vogue, Bristol, eu também não lembro exatamente, né? O Baltimore era o Nelson Alderan. Não, mas tinha um cinema específico na época ali e tal, eles pegavam umas películas, era mais ou menos tipo um tráfico de películas proibidas, né? E eles botavam aí fazer uma sessão a 6 da tarde, e era tudo em 77, tudo meio que escondido a 6 da tarde, vamos lá, e vamos ver os filmes que eram proibidos no Brasil, né? E ali começou o Nadote, e o Nadote começou a trabalhar muito com o Super 8 naquela época, ele fez muito curta, né? Curta naquela época dos 3 minutos e tal, acredito, né? O Super 8 também tem aquele negócio daqueles filmes de aniversário era o Super 8, né? Sim, foi o filme doméstico dos anos 50, 60, quem era rico... E quem era rico tinha a sua e uma máquina parecida com essa, essa é uma Bauer, alemã, só que essa é de 16mm, aquela era uma 8mm, menorzinha, e a pessoa tinha seu cinema em casa, né? E esse grupo, né, que é o grupo Humberto Mauro, que é homenageando os maiores diretores do cinema brasileiro, tipo, foi, digamos que, foi a série desse encontro do Gibas Brasil com o Nelson Nadote, eles pensaram, ah, podemos fazer filme, né? Então o que que nós vamos fazer? Só que, o que que eles sentem de recurso? O Super 8, né? O Super 8 e vamos provar pro mundo que a gente vai fazer filme, o Super 8, né? Tem uma coisa, uma coisa que, né, sabe, que é, 6 anos 70, 7, 7, 7, 8? Tem a questão do, faça você mesmo, né? Sim, também, é, a questão do banco, né? A questão do banco, né? É, com certeza. Tu não tem, tu não tem, até, a gente já falou muito isso no The Walpick e Floyd... Não, tu ouve, né? Até o Atornal Kossap, que a gente falou recentemente também, né? Tu, 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 tu vai usar o básico, né? E fazer... Tu não vai deixar de fazer porque não tem dinheiro, era essa a ideia, né? Vamos fazer uma coisa, e vamos fazer uma análise histórica do que acontecia. O cinema gaúcho, naquela época, o que que era? Era o Teixeirinho. Nada com o Teixeirinho, o Teixeirinho foi um herói do cinema gaúcho. Um herói. Um herói. Trazia instruções do Rio Grande inteiro pra uma população. É, e ele fazia cinema no peito e na raça. Ele bancava o cinema. Gosto ou não gosto do conteúdo do filme dele. E ele é um herói porque ele sempre era um... Sim, sim, também, é. Nosso, nosso primeiro herói, né? O Teixeirinho, é, tipo... Mas tu pensa assim, o jovem gaúcho, naquela época, ele não se via na tela como ele, Ele queria se ver na tela, né? Então, talvez, eu acho que o que passou na cabeça deles realmente foi, Pô, nós também, nós também somos... É, fazemos parte dessa história, né? Nós vamos contar a história do Rio Grande do Sul dos anos 70, naquela juventude, né? Daí, voltando pro filme, aquela coisa que nós estávamos falando... Começa ali no ano 70, 71, né? 71, 71. E o filme faz um recorte, né? Que ele mostra vários jovens. Quero prevenecer isso com o filme. Quero prevenecer isso com o filme. Quero prevenecer entre 12, 13, 14 anos, até... E os atores com uns 20 e poucos anos, mas tudo bem. Sim, é, isso aí. O Michael J. Fox tinha 25, uma vez de Batoncultura, algo assim. Faz parte, né? É, faz parte, faz parte. Até bico, né? Porque a idade dos atores não coincidia com a idade do personagem do filme. E o filme começa com essa festa do Inter, que campeão gaúcho. Que é uma bagazarra toda, uma brincadeira. Isso. Tipo, o papai é maior, né? O Júlio é o personagem, né? Isso, é. O Júlio, ele brinca... Na verdade, o filme é uma história de amor, na verdade. Uma história de amor do Pedro... Entre o Marcelo e a Séris. Entre o Marcelo e a Séris. E eles pegam toda aquela... 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 Enquanto os encontros e os encontros... É que em muitos momentos eles estavam naquele status de amizade, né, cara? Sim. Que o cara odeia porque ele vira a melhor amiga e venceu o que ele gostaria de ser, né? E tem uma cena que é muito bonita do filme, que eu acho, assim, que até hoje é emblemática. É a cena que a Séris pega um ônibus em 79, né? Tipo, naquela virada do ônibus. Ela pega ônibus na saída ali do centro e ela passa toda a Zoldaranha, né? E ela passa todos aqueles locais, muitos locais que não existem mais, né? Aquela esquina maldita ali, que era pra Balasca. Passa pelo túnel ali, que era recém construído. Passa pelo golfinho cheio de pichações. Uma delas ela veio partir do ano 70, que era uma pichação muito famosa. E vai te explicar o que que é a partir do ano 70, na verdade, né? E ela vai indo... Era um monte da VAP, né? A VAP, né? E ela vai indo... Ela tá lendo umas revistas, veja, assim, tipo... Chinelhando os anos 70, década perdida, década de não sei o quê. E o que que eu acho que... Acho que era uma esperança que os anos 80 íamos ser melhores, né? É, porque a gente vivia ditadura. Só que já tinha Anistia, né? Já tinha aquela esperança, né? A Anistia 79. Não, mas estão ali em 79, né? Ali é a virada, né? Virada, mas antes... A rota do irmão do Anistia. 79 foi um ano de virada no Brasil, porque muita gente viu esperança com a Anistia, né? O Figueiredo assinou a Anistia e muita gente voltou. O João Batista Figueiredo. O Brissola, o Gabeira, o irmão do Enfil, que era o Betinho, né? Betinho voltou, né? Essa turma toda voltou a pegar a Raiz, voltou a... E, tipo, tem uma esperança de liberdade no Brasil, né? Depois de 15 anos, né? O Brissola. O Brissola, então foi... Veio... Veio... Nos braços do povo aqui, né? É. Perdeu o PTB depois, mas tudo bem. É, deu o PTB. Mas aí, tipo, eu acho que tinha toda aquela esperança daquela geração e aquela geração... Tentou botar no... 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 No Super 8, né? Na película. É... Essa história toda, né? E o Igor falou, a história é o sorto do amor do Marcelo do Pedro. E aí, mostra... Mostra, né? Por exemplo, o final de ano em Tramandaí, né? Que hoje é muito diferente. No final do ano, as pessoas jogando o carro, né? Por que vocês fazem mais isso? É... Hoje em dia, as pessoas hoje estão no celular, então... Em Tramandaí, a casa era bem a casa de Tramandaí da época, esses chalés, né? Isso, é. Como é bom ver esses filmes como nós dizemos. A casa de cerveja no canto, né? Nós temos tantos filmes, né? Agora, nessa nossa viagem, né? Sim, sim. Curtindo a vida doidada, não tinha celular na época, cara. Não tinha, não tinha. Bom, Casa Blanca, não tinha quase nenhum meio de comunicação. Não tinha como trabalhar a vida, né? Cara, coisa boa que as pessoas não têm saudade do que... Daqui a 200 anos, cara, as pessoas vão olhar o cinema de peso e vão ver as nossas imagens, assim... Sim, sim. Naquela coisa, assim, que aparece a pessoa, como é que é quando... Aparece já o holograma. O holograma. O holograma. E vão dizer, olha, filho, essa gente aí usava papel no banheiro. Papel, né? Não sei como vão fazer, mas você pensa que Japão não se usa papel, né? É, eu... É outro método, né? Mano, vamos falar de limpar a bunda, vamos voltar daqui a pouco. Mas tem uma outra cena emblemática também, que eu adoro cenas emblemáticas... É, já ouviu. É, já ouviu. Notamos. A palavra que gosta da bunda. Mais ou menos, o Comim e o Chico estamos aqui nesse momento. Que é que... Eles foram numa reunião dançante, quando o Whinders era campeã em 1981. E é maravilhosa reunião dançante, porque era bem aquela cara... Eu não sou... Eu sou um pouco... Depois dessa época, mas eu... É o jovenzinho. Eu vivi muita reunião dançante, né? É, é... Nos anos 80, né? E tal, nos anos 90. Agora ele tirou a barba, então... Maracá, reunião dançante era sempre... É igual em qualquer época, né? É, tipo, tínhamos tímidos... Tinha o casalzinho, tinha todos os tipos, né? Os tipos, né? Se beijando... Tinha a galera... E aí tinha aquela vitrolinha, né? E o DJ... Não, e... E rolando o sucesso da época e tal. Sim, é. Aí, por exemplo, tem uma banda que eu fui... Que é uma pessoa que já tinha visto... Sim, sim. Que eu fui tomar conhecimento... O ano passado, né? Que é uma banda chamada Shocking Blue. A Shocking Blue, né? Do X-Garden. Do tipo Baby X-Garden, né? Não, que é... Vênus, né? Não, não. É, isso, Vênus. Tem o... Tem o... Que é Never Murdered... Way Old Man. Que é o clássico que toca no filme, né? A trilha do filme é fantástica. É, a trilha fantástica. É, a trilha fantástica. É, a trilha é 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 fantástica. Da época... Não sei, eu acho que tinha um problema... É, é. Eu era nos pais dele. A trilha é desliga. A trilha é o som que está muito alto! Mas era o charme do filme, né? Daí tem uma... Mother... Daí tipo do João Leandro, pá... Guilhag ti o cara, né? Mas a série emblemática é o seguinte, que chega num momento do filme que está o Marcelo e a Sérgio sentados um do lado do outro, eles não se conheciam, eles nunca imaginam que 10 anos depois eles são relacionados, como é o Chico aqui agora, eles são sentados, é, esse foi o Óleo e o Marcelo, tímido, né, o tímido ele começa a baixar, aí começa a história de amor deles na verdade, dessas vidas, dos encontros e desencontros, das vidas vindas naquela década toda de 70, né, então, né, depois você reuniu na Sérgio que é uma série emblemática também. Ah, lembrei, a Joaquim Blue tem outra música que as pessoas, só pra citar, ó, que o Nirvana gravou o Love Bus, que eu achava que era do Nirvana, né, que é do Bleach, né, disco grande de 88, 89, Bleach, Bleach era o primeiro disco do Nirvana, e aí eu tô vendo, aí eu olhei, ah, Joaquim Blue, aí de repente eles tocam Love Bus, né, o zumbido do amor, que é do Joaquim Blue, que o Nirvana fez um cover, fez um cover naquele espaço da canina, ta-ta-ta-tã, e que puta que o Pariu! E tem coisas assim, tipo, sujeito aprendendo, eu acho que foi uma banda Londres, só pra, ó, assim, mas é uma coisa que eu acho engraçada, que, 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 que coisas que o cara se consegue identificar, até inclusive, tipo, nós, eu não vivi em 71, obviamente, entendeu, eu também não vivi lá, eu nem e nem o que eu vimbeu! Só que tem cenas que te emociona ver no cinema, é aquela cena clássica do cara brincando de verdade em consequência, uma garrafa. Ou aquela cena que a mãe chega e fala, filho, vai buscar um pão e meite na padaria. Cara, era coisa assim, tipo, cara, hoje é dinossismo e traz algumas bebidas também. O pai já que tava um dorão, né? Cara, aquela cena que eu revendo, eu fico imaginando a galera se vendo ali. Eu me vi, né? Eu só podia comprar bebida na época, né? Claro, o bridge 12, 13 anos. Pegou pra beber esse carro, né? Uma maneira diferente, né? Isso. Aí algum pergunta pra ele, o cara, por que tá fumando desse jeito aí? Eu vi a turma do IAPI fumando desse jeito. Só que eu... Era uma referência da turma do IAPI, né? Que era o bairro IAPI, até que pra quem é de Porto Alegre, que tá vendo cena de peso, que eu sei que tem gente de tudo que é parte do planeta Terra vendo. IAPI era o bairro roqueiro de Porto Alegre. É o bairro Operário, né? O bairro Operário, né? O bairro Operário, né? Não, mas tinha uma galinha, né? Que era o bairro do Bicho da Seda, da Liverpool. Foguete e Luz, daquela pura poda, né? O bairro do Criado, do Operário... E a galera já tava puxando fuminho, não sei, naquela época, né? E o filme... O pessoal do menino deles não dá pra começar a puxar. Não dá pra começar a puxar. E tu pensa, 8-1, né? O filme foi gravado em 80, né? Foi lançado em 8-1. Ganhou o festival de Gramado, né? É a Super 8, né? É a Super 8, né? É a Super 8. O filme foi muito feliz. O filme foi maconha, né? Eles estão no cinema do Sala Vogue. Certo. Eles saem e... Ah, vamos a onde? Vamos no Ribs ou no... O Ribs? Que era um... Chega do Ribs. Era um bar de independência. Era só uma torta de panela, que era um bar. Era um bar. Era um... Era um bar. Era um homestal, diria. E aí eles vão pro Fusquinha. Pega o Fusquinha e... Fusquinha e... E começam a dar um tapa, né? E começam a rir, né? Tu imagina? E a censura passou por isso. Mas será que passou por quê? Será que era um filme... Do lado B? Do B8? Não. Muito lado B, né? Eles não deram bola, né? Tu pensar... Até a Cresce Sonora, tá? Cresce Sonora seria... Não. Eles não teriam... Eles não pagaram nenhum. Eles não pagaram nenhum... Não pagaram? Você dava pras músicas que foram usadas de Oleno, George Gerson... Não, não. Não, não. Não. Não, não. Nem pra eles exigiram, nem pro Fagner, nem pra vocês. Eles não pagaram pra ninguém. É, eles não pagaram pra ninguém. Porque era pra... Na época, não vinha pro YouTube, nem pro Fagner. Exatamente. No YouTube, isso fica 10 segundos... Segundo... Já já é enquadrada, né? Quando a gente brinca, né? Então... Mas naquela época, não. Naquela época... Naquela época... É um filme de curiosidade de ouvir... Brincadeira, né? Não ia rolar. Era uma eterna brincadeira. Mas essa cena da Marcordia é muito legal também. Eles vão... Acho que é o Vogue, né? Que eles vão, né? Aqueles... E é legal porque... Sim, é o Vogue, é independência. E mostra exatamente aquela coisa, tipo... Cada um tem uma interpretação do filme, né? Uns dizem... Ah, que filme chato, né? De outro... Ah, achei legal aquela cena que ele tinha um dos peitos da mulher. E outro... Não, mas eu achei legal a alegoria. Exatamente o cinema é isso, né, cara? É... Tinha os mais intelectualizados... Os mais... Nada a ver, né? A Marcordia... E tem a trilha do Marcordia... O Marcordia... É... Que é o Marcordia que é o melhor filme do filme... É... Que um dia vai estar aqui no... Não, ano que vem facilita anos vai estar. É... 30 anos... 50 anos, desculpa. 73... Com certeza vai ser um programa que nós vamos fazer. Eu quero Madonna! Eu quero Madonna! Eu quero Madonna! A cena do avô... Mas aquela cena é muito legal exatamente. A interpretação do cinema, né? O que que era o cinema pra aquela galera? A galera era tudo... Era tudo cinema, né? Eles brincam com isso. Não, e o Bando de Vídeo, né? Era o irmão do Jaime, né? O irmão do Jaime, né? O irmão do Jaime! O irmão do Jaime! O irmão do Jaime, né? Eu sei que o Gunner Chinaman tava em todas essas, né? É... É que na verdade também tem uma detalhe que é boa... Que... 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 Que tem no filme que o... 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 O Pedro Santos e as séries... O nome da minha atriz é as séries também, né? É... 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 Tem aqui... Só que a gente não usa alguma... A série de vitórias. É... 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 Tanto é que no filme não tem esse tipo, é, Grupo Faltou João e Grupo Vende-se Sonhos, né, dos caras que estão dentro, no início do filme, né. E eles vão juntando aquela galera e contando a história dos dois, né, através da década toda, né. É, e o sonho deles, por exemplo, a série queria ser arquiteta, né, e o sonho do Marcelo, o Marcelo queria ser jornalista, e ele tava sempre escrevendo um livro, né, que ele nunca acabava, livro de contos. Sim, ele escrevia contos, poesias, era um cara sempre muito inquieto, mas não conseguia fazer nada. E a série de uma hora consegue um emprego como revisor da Zero Hora. Isso, Zero Hora. Esse cara não dá muita grana, mas é um emprego e tal. Ela queria morar com a série de casas dos pais, fazer umas bolhas de uma república, né, que a gente fazia muito isso, né. Ela queria morar numa república com alguns colegas, né, e... Tem outra cena também, que é emblemática, que eu adoro as emblemáticas, eu adoro tomadas, adoro cenas, e o cinema é isso aí, né. É, cinema de pênis também. Voltando! Voltando, né, que é o jargão. Eles vão pra Esquina Maldita, né. O que é Esquina Maldita, né? É pra quem... É aquela saída do Orçamento Leite, do lado daquela curva entre o túnel e o Orçamento Leite da URX, da Faculdade de Arquitetura da URX. Tinha um monte de barras, tinha o Copa 70, o Alasca... O Alasca famoso, é terrível. E no filme eles vão no Alasca, né, tomar uma cerveja, a galera... Daí já é uma fase um pouco mais politizada da galera, né. Eles vão ali, tem um pouco de medo, tem uma que se atrasa, né, que tá entregando panflete, se não me lembra qual a atriz que é. É a Márcia do Canto. É a Márcia do Canto, isso, que eles, aquela... Só que ela acabou secando o cabelo, decorou... Deixaram que ela tinha sido preso, que ela tava com panfletes proibidos e tal, né. Mas daí tem um cara que é um esquerdista mala da época, assim, tipo, ele não gosta de nada. Ah, tu viu que o Mino Carta fez uma nova revista? Isto é. Isto é. Deve ser uma porcaria, né, e tal, né. E aquele jeitão gaúcho de falar, né, é muito engraçado. Ou, tipo, eu gostava do Jornal Ex, que tem duas ou três edições, né, Jornal Ex, né. Ou eu falava que o Galber Rocha é um fascista, né. É muito engraçado, né. O cara começa a ir devagar, assim, bebendo cerveja e... Aí tu pega esses tipos. Esses tipos existiam mesmo. Claro! Eles pegaram da memória afetiva deles, né. Isso é. Pega esses caras. Tinha esses malucos assim, né. Ele é o... Não, e eu... E é aquela coisa. Mas é uma coisa que eu fiz muitos anos 80. Pega a carona. Sim, é. Cara, tu conhecia... Pega a carona. Pega a carona. É verdade. Hoje é uma coisa assim, hoje é uma coisa de risco, né. Digo ao vivo, mas risco tanto pro batonista quanto pro caronista. Né. E a gente pegava a carinha e ia pra... Eu, eu estava no Ensinos. E às vezes, aí é aquela coisa, aí tu... Tu lancha ou tu paga o ônibus ou, né. O... O centralão, né. Aí tu paga. Rolando chá. Então tu ia pra... Pra beira do... Depois eu apertou a rodoviária. Tu ia carona pra ir pra Omiciro, né. Mas tu tá fazendo uma carona tipo... Isso. Só que... Só que... Ia pra Bahia de carona. Sim, sim. Aí... Ia pra Salvador de carona. Sim. Ia pra só o Brasil de carona. Só o Brasil de carona, né. Mas engraçado... O Marcelo tem uma cena muito de carona. Eu disse assim, ó. Eu vou largar a faculdade. Tá falando do jornalismo da URGS, né. Vou largar a faculdade. É. Ou pro Rio de Janeiro. É. Aí a gente declara pra... Pra Séries, né. Pra Séries, né. E a Séries, não. Não precisa de tua falta, né. Não precisa de tua falta, né. Não, mas... E ele vai pra... Ali pra... Aquela... Castelo Branco, né. É, Castelo Branco, né. Que na época não tinha esse nome. Não sei qual o nome da época, né. É, o Castelo Branco acho que não tinha que ganhar essa homenagem ainda, né. É, essa homenagem ainda. Legalidade mesmo ainda, né. E aí ele fala que ele precisa ir pro Rio. Aí fica ele... Aí em Porto Alegre, pelotas, uruguaiano. É, velório. Aí as pessoas, assim, não saírem daquilo, cagoços... Não, é... Ele, Calori, não... Ele não sabe do limite do do... 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 Do. 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 A essência do filme é mostrar uma juventude pura, mas com uma consciência de que precisava mudar o mundo. Mas ao mesmo tempo era um pouco menos idealista daquela dos 60. Agora a gente estava pensando em usar o hedonismo, o cara também pensava em si, na liberdade de fumar maconha. Tem outra cena que não é emblemática, mas é muito legal que ao som de Gênesis, o Marcelo, ele dá num transe coletivo no quarto dele e ele se masturba. Se masturba, ele está escrevendo, daqui a pouco ele para. É a Gênesis, né? Gênesis, Gênesis, né? E é first and firsts. Progressivo, né? Progressivo, né? A música se chama first and firsts. Aquela cena muito legal. E ele começa a se masturbar, né? Muito forte pra época. É, muito forte pra época. Pô, cara, você está falando em nudez com tal, masturbação, drogas. E o filme ganhou o gramado, né, cara? E os censores estavam em outro lugar nesse dia. Em 81, né? Não, não, não. Eles não foram ver o filme lá na sala de cinema, como é que eles chamavam? No Palácio dos Festivais. Foi o Menado Filmes peruete. E eu fico imaginando, uma vez eu conversei há muitos anos atrás quando eu fui aluno do Giba, na Fabico, sobre os desafios de tu fazer um filme desse, cara. Não, não, não. Porque tu grava um filme desse com uma equipe enxuta. A cada três minutos tu tem que trocar o rolo, como a gente conversou há pouco. Sim, com certeza. Trabalhar a luz, cara. Trabalhar a luz com uma câmera simples dessas. Tanto que a gente vê algumas cenas assim que a gente pode dizer que são toscas, mas tem toda a liberdade pra época, né? Sim, mas é uma coisa pra época. É como o Acossado, que a gente falou. Cara, tu montar um filme desses que a Mo Viola era um aparelhinho onde tu botava os dois rolos aqui assim e o filme ia passando depois de revelado numa tela com uma iluminaçãozinha, uma TVzinha que tu ia girando e ia dando movimento. E tinha aquelas bordas, né? Sempre tinha tipo cortando, né? E aqui, ó, o corte era na tesoura, gente. Na tesoura. Ou num cortador. Puta, eu tenho cortador. Tu cortava e um durex de Super 8 com os furinhos aí tu montava. Sem parar disso. Né? O... Né? O filme com o padre... O Alfredo cortando o filme, né? O Alfredo cortando o filme, né? Ele cortava cenas dos beijos proibidos, né? Isso, é. É, quer dizer, cinema ou cinema ele tem ligado, né? É, né? Tem ligado. Os programas da gente são ligados, né? E outra homenagem que o filme pressa também é... Tanto é que o Cleiton e o Cleiton também nessa época fizeram... Que é o Garopaba Barjoão. Eles falam de Garopaba. Garopaba é uma praia maravilhosa, que já foi mais maravilhosa. Sim, mas era um adulto, né? Era na época que era a praia dos gaúchos, dos hippies gaúchos. A galera, tipo, largava porque era uma praia de deserta, não tinha nada. Quem ia pra Garopaba dos anos 70, ia lá pra acampar com uma maconha e beber e ficar curtindo, né? Tu mostra muito isso, né? A praia deserta fazia o vento batendo, né? Sim. Aquela coisa do galerbo, né? E a galera ali foi tudo de carona, né? Na verdade, eles foram pro rodoviário só pra enganar os pais, né? Isso, é. Aquela coisa de enganar o confronto pai e filho, né? E daí eles acabam indo pra ele de carona, né? E acabam se encontrando os dois núcleos das séries e do Marcelo, que tá com uma outra galera, né? E tá com a galera que é um dos maiores ícones da nossa música e também eles boas, né? Eles boas, né? E Augustinho Licks, né? São eles mesmos, né? Uma coisa que tu me lembra de um filme desses, tu vê a caracterização da época, né? Sim. Os cabos, as ruas, tudo mais calmo, tudo menor. Sim. Mas sabe, as roupas das pessoas. Não, tu vê uma Porto Alegre diferente. Não, tu vê uma Porto Alegre diferente, cara. Isso mesmo tá comentando com a minha vida hoje. Tanto que os prédios são diferentes, as ruas. É. Tanto que a gente... Mas a Enfervescência é diferente também, né? É. O próximo filme que a gente vai falar, não sei se ainda dá pra... Não, só só pra... Não, só pra... Só pra comentar do programa. Não, não, tá. Aí... Tem que acabar essa parte da Garopaba, né? Isso, Garopaba. E o que que eu dei a partir dos 70, né? Não, e aí o que aconteceu? Em Garopaba, o Marcelo... É? Não, é o Marcelo. É? Não, é o Marcelo. Só que o Marcelo tá lá. E aí eles vão pro Beira do Mar, né? A Fogueira. Ou o Ser Alpes fazia, né? Sim. E o Ney tocando. E o... E o Chulix tava junto também. E o Chulix, que não sabe quem é o... E o Marcelo tá com o Ney na época, né? Só que aquele olhar que, né? Tipo, bateu, né? Bateu. Bateu. Bateu o olhar. É o olhar. É. Nove anos depois que eles esqueceram o Ney. Não, eu acho que não é nove anos. Ali já é meados de 70, né? Aquele desse é 75, 75. Não, é mais, é mais, é mais, é mais. Não, não, não. É no... No Garopaba, acho que é aquilo ali. Aquilo ali que... Que bola. Não, não, não. Acho que... Não sei. Não tem... Não tem... Não tem uma cronologia temporal. Tem que entender, né? Mas eu tô falando. Aí, tipo assim, aqui é uma presa que é dona, né? Não é só futebol. Vou batendo esse colorado aqui. Não, não. Não vai acontecer isso aí. Porque... É que foi antes que o Marcelo... O Marcelo já teve um projeto, né? Do faculdade, tudo, né? A gente já tá mais avançado na coisa, né? E... Aí ele bate o olhar deles. E aí eles... E o Marcelo, pô, eu gosto dessa mulher. Aliás, as gírias são fantásticas, né? Sim, sim. As gírias, né? Sim. Pouco-bouco, né? Pouco-bouco, né? Pouco-bouco, né? E por aí vai. E volta na prova. Deu pra ti, né? É. O que que eu quero ter pra ti anos 70, né? Mas a partida anos 70 era um show que o Ney Lisboa, junto com o Agostinho Licks, que era o Quitaíssa dele. Que o Agostinho Licks eu falei já. Foi o Quitaíssa do Gênesis Havaí depois. E o Ney Lisboa era um cara... Digamos que o... Como o Otávio falou que o Ney Lisboa... O Ney Lisboa na verdade... Tem o Fitupaz na Argentina, o Jorge Drexler no Uruguai e o Ney Lisboa no Bonfim. Ele é o nosso. Ele é a carne do nosso Bonfim, né? Então, tipo, porque o Bonfim é o nosso universo aqui, né? Ele fez um show em 78, 79, que deu pra ti anos 70, né? E aqui, como o Agostinho Licks também... Ah! Para! Eita fera! Ainda bem que... Eu tentei segurar. Desculpa. Ainda bem que o Covid acabou, né? Somos um assinado e tal. Tá bem capaz. Começa de novo lá o Jorge Drexler, né? Topaz, tá? Só do estéreo. Atenção. Um, dois, três, quatro. E a gente pode explicar o que é o Deu Pratia anos 70. Deu Pratia anos 70 era um show que o Ney Lisboa e o Agostinho Licks, que era o guitarrista dele na época, que participam... Os dois participam do filme, tanto é que eles estão tocando na Lingar o Papo junto. Eles eram um espetáculo, na verdade, não era show, né? Tinha um espetáculo, né? Aqueles que eles encenaram na reitoria da URGS, que falavam que tipo... E para quem não sabe, Ney Lisboa, o Ney Lisboa... Tem o Fitupaz na Argentina, o Jorge Drexler no Uruguai, e o Ney Lisboa do Bonfim, que é o nosso senhor do Bonfim, né? O nosso cara que... Que o Bonfim é o nosso micropósmo, né? Cultural. E o Ney Lisboa é o maior... Digamos que... O expoente, né? Tanto que eles acham que depois de Berlim e Bonfim... É, né? Daí, o que que eles fizeram esse show? Tanto é que essa bichação que nós estamos vendo aqui, ó... Deu a partir anos 70, tinha em vários locais na cidade, e ninguém sabia exatamente o que que era. Era, na verdade, uma propaganda velada do show deles, né? Tanto é que aquelas imagens que tem no show, tem imagens do show, né? No filme, né? Parece que foi o Carlos Gerbazi que... Que fez, que filmou aquilo ali, né? Pai, deu muito certo, né? E foi muito legal, né? E eu tava vendo uma entrevista do Augustinho, ele falou que... Que engraçado, né? Porto Alegre nas poucas cidades... Já mora em várias cidades, mora no Rio de Janeiro, São Paulo, em outros lugares do Brasil, é umas poucas cidades do mundo que tu... Do mundo, que eu ia falando... Que tu chega assim, tu pergunta, tu tá num porto eletrônico, chega... Em vez de dizer, abriu, chega... Deu! E daí, deu... Tipo, deu tá inserido no deu, né? O deu é acabar. O deu é... Chega, chega, basta, né? Sim. E deu pra chegar de 70, né? Só pra... Só pra acabar... Tô dando o... Digamos que o ponto final do deu pra chegar de 70, é... Então, o Marcelo e a Ceres acabam ficando juntos com uma cena muito bonita. Sim, eles alugam o apartamento. Alugam o apartamento de dia a dia. A gente fazia isso, cara. A gente fazia isso nos anos 80. Muita gente fez isso aí. Não fazia? Tu pegava, vindo na mobiliária sexta-feira... Na sexta-feira, é. A gente vindo na sexta-feira, leva uma calção, pegava a chave, né? Aí o... Aí o pessoal da mobiliária, né? Como é que ele chama o pessoal da mobiliária? Ele é o... O corretor, né? O corretor, né? O corretor, né? A gente fez o olhar. Há, 6h30 fecha o mobiliária. Você usava como um motel. É, 6h30 fecha o mobiliária. Beleza. Claro. Aí tu chegava... Deixava uma identidade, dinheiro, né? Não levava a chave nas sextas... Não, aí tu chegava às 6h30, 7h. Ah, mas aí tu só botava a segunda-feira? Tá, tá. Sim, sim. Cheguei e tava fechada. Cada dois dias dava a festa, né? Cada dois dias a gente faz a festa. A gente fazia muito isso. Eu fiz isso. Eu fiz isso. Tenho que fazer essa coisa. De alugar o apartamento. Foi totalmente fechado, sem nada. Sim, não tinha luz de água. Não tinha luz de água. Sim, aí tu levava a cervejinha, refri. É que tu é jovem, né filho? É, o saco de pipoca, de bolacha, que eles comem a bolacha Maria, né? Aquela bolacha doce, né? Aquela doce. Fazer uma festa. E se ficando os dois, eles queriam fazer um treinamento de relação conjugal de casal, né? E se passaram aquela virada de 79 para 80 que eles queriam passar naquele apartamento. Inclusive, um sonho meio surrealista, né? Como é que é o nome do diretor espanhol, Luiz... Buñuel. Buñuel, né? Eu sei, só que eu não sabia dizer. É uma coisa bem bué. Tentai que aparece a nudez da Margarete, né? Que ela suja com coisa. O filme é buralístico total, né? Sim, sim. Daí foi a viagem do Neodote do Giba, né? O que aparece ali, o Maria do Brasil, antes das obras. É isso. Eu morava ali na Paz do Alves. Ah, eu lembro daquilo, brinquei muito naqueles atentos. Tem dois... O sonho das séries e o sonho do... Isso, é. Do Marcelo. Do Marcelo. Aí tem assim, ó. Tem o Maria do Brasil, né? E tu olha assim... Uma outra Ponta Alegre. É outra Ponta Alegre. Eu ia jogar bola ali no Maria do Brasil. Imagina, cara. E aí... Ela... Ela... Só batido. Eu me lembro da inauguração do Maria. Foi oito um, né? Oito três, eu acho. Eu me lembro da inauguração que eu... É. Hoje eu passei pensando nisso. Que coisa inaugurou. Eu pensei... Cara, essas mundinhas, essas árvores... Nunca vai crescer isso aqui, cara. Hoje é aquele mato bonito pra caramba, né? Isso. Aquele furacão deu um rotuto. Mas imagina... Hoje tem a orla. Tá, é demais, cara. E tá muito bonito aquela região. Tá muito bonito aquela região. Tá muito bonito a região. Tá muito bonito. Tá muito bonito. Tá muito bonito. Tá muito bonito. Eu só não entendo a estupidez de ter feito aquele estacionamento entre o Rio e o estádio. Aquilo foi... É questão de... O próprio pessoal ter rampinha pra chegar ali. Pra chegar ali. É, exatamente. Vamos falar de... Não, não. Só pra ensinar. Deixa eu acabar o filme. Aí, acabou o filme, né? O Marcelo e a Ceres passam a ver do ano, né? Anuclado. Passar que é uma presságio. Isso, é. E, geralmente, o ano em Fortaleza é um calor infernal. É. E tá frio, né? É, a gente acha estranho. E, tipo, é pra ter uma nova década, né? Mas tá frio. Será que as coisas vão mudar? E... Daí, acaba, digamos, aquele filme que evolucionou. Que foi a primeira vez que a gauchada jovem se viu na tela, né? E surgiu... E daí, depois... E deu expressão pro Coisa na Roda também, né? Que é o filme do Werner Schurman. E o Inverno também, que foi feito Super 8. O Inverno eu nunca vi na vida. Gostaria de ver. O Inverno eu já vi, cara. Gostaria de ver. Do Gerbasi. Eu vi. Só no... Só que, depois disso tudo, eles pensam... Essa turminha toda, que é a mesma turma, né? Praticamente tudo só. A gente pode crescer, né? A gente... Vamos fazer um filme em 35 games e tal, né? Daniel Dão chegar nos Verdes Anos, né? Que, segundo... Você conhece a André do Ormond? É André? É um dos vários fichos de cinema brasileiro. De cinema brasileiro. É a Pauli. Eu acho que ela... Não sei se é a Pauli esse cara. Ela... Segundo ela... Até eu brinquei com vocês esses dias. Ela disse que, pra mim, é um filme que melhor representa a juventude do Brasil atemporal. Ela acha. Poxa vida. Porque, por mais que ela falou que tem atuações ruins e tal. Que é normal pra época, né? Mas, tipo... Aquilo ali é o filme mais sincero de juventude brasileira de todos os tempos. Tu pega os atores e eles tão quase reclamando, né? É. Os pais, principalmente, né? Mas o Verdes Anos, pra mim, foi um filme que... Quando eu vi, foi a primeira vez, eu... Deu aquele choque, né? Porque... Isso nós vivemos. Nós fomos nos cinemas lotados ver o filme. Nós fomos um pouco mais velho. É. 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 Eu tinha... Eu tinha... Eu tinha 84, eu tinha 14 anos, cara. E eu me lembro de lotar os cinemas e o tesão que era ver... Ver a região da cidade que a gente se identificava. É. Apesar que é uma cidade interior, né? É. É uma cidade... Sim, era pra ser. É, é pra ser. É uma cidade sem nome. São Leopoldo. É pra gravar São Leopoldo, né? Ela foi gravada... O filme foi... Não, muita coisa em Porto Alegre também. Deixa eu falar. Deixa eu falar então. O filme foi gravado em agosto, setembro de 83 em Porto Alegre e São Leopoldo. Ah, tá. Não consegue identificar, né? É. Não consegue identificar. E o Vildiziano se passa... Temos um... O Vildiziano se... Temos um convidado no cinema de peso aqui, ó. Olha aqui, ó. Ah, esse daí é um... Um convidado que quer participar de cinema de peso aqui. É. O Vildiziano se passa em sete dois, uma cidade interior, não identificada. Aham. Né? Mostrando o cotidiano de jovens de uma escola de segundo grau, sul-no-médio. O vizinho do sul numa escola, não é assim, né? É. E mostra aquela coisa do... Os romancezinhos adolescentes. O bullying, né? O cara que fazia bullying, que era o Robertão. O Robertão é um chato, burro, né? O... Tinha a história de um estuprador? Tinha. Tinha. O Peter Goose. O Peter Goose sempre tem... Sabe, entendeu? Sempre tem uma lenda no cara, assim, que tipo, que é o... O louco da... Não sei o quê. É o doentinho. É. O cara que fala do doentinho, a pessoa que... É. Hoje em dia... Uma época que não existiu politicamente correto, né? Não. Não. Era o errado da jogada, né? Não existia politicamente correto. É. Tanto assim, por exemplo, o pai do personagem principal, que é o... Que é o... Que é o... Que é o... O personagem do... Não é Beto, não. Da Artinema. É. Qual é o... Agora o Artinema é o Nando. O Nando, o Nando... O pai era um... Era um esquerdista, né? Esquerdista clássico, né? Que foi vereador, ele foi... E pelo jeito, ele... 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 É. Ele é um dos melhores do filme. Os mais melhores do filme. E o Nando namora a personagem da Luciana Adame. Luciana Adame, que é a Soninha, né? Soninha, né? Que é a... Que é a gatinha da cidade. Gatinha da cidade. Lindinha. É. E só uma curiosidade do filme. Foi o primeiro filme em 35mm no Rio Grande do Sul, desde os filmes Teixeirinho. Nós passamos quatro anos, até mesmo no livro do Tuio Becker, né? Que eu... Aqui... Esse livro do Tuio Becker aqui, que é um baita no livro também. Que é cinema gaúcho, um dos maiores críticos de cinema na história do Rio Grande do Sul. 35mm, né? Aham. E o Vergizanos foi o primeiro, né? Eles deram a se peitassem e fizeram esse filme, né? Que é o... E outra curiosidade. O roteiro é do mineiro. É do Luiz Fernando Imediato. E na verdade, ele fez um... Ele fez um roteiro, digamos que... É... Sem localidade. Ele fez um roteiro da juventude daquela época, né? Acho que em 72, o filme de 72. E ele fez... E ele... Só que ele... Só que ele... Ele nunca imaginou que... E um gaúcho... Ia estar certo no cinema gaúcho, né? Isso aí, né? A juventude é... É igual em qualquer lugar, né? É isso, é isso. A juventude é igual. Os barinhos, os problemas... Apesar que é mais pesado. No final do filme é... É, o filme... Tem chumbo grosso. No final do roteiro tem chumbo grosso. É. E aí, mesmo que o filme... O... O Verdes Anos... Eles passaram... Foi... Os anos 70... Começam anos 70... Foi época entre sete... Entre 68, que é o AI-5, né? 69, AI-5, 68, 69... 68. 68 é o AI-5. É o AI-5. Até 75 foi o período mais... Mais violento. Da ditadura militar. Né? Mortes, desaparecimentos... Foi a nossa guerra suja aqui no Brasil. É, a guerra suja. Tem uma cena no filme que a... Que a... Que o... Que o... Que o... Que o personagem da... Ela fala do irmão dela... Que tá aí na Paris, né? Uhum. Que vai trazer um livro feminista pra ela. É. Ela é de Paris. Então, por que ele tá em Paris? Deslado. Claro. Né? O Leopoldo, o pai do Nando... Ele... Ele tá sempre de pijama, né? Reclamando da esquerda, da ditadura. Vocês são uns cegos. Vocês são uns alienados, né? No bar, bebendo. E as pessoas... Ah! Você sabe o que tá falando? Ele... Vocês... As pessoas somem. As pessoas desaparecem. E... E... E vocês... Ah, mas é... Só que eles nunca falam dos militares. Eles falam... Ah! Aí o cara... Ah! A gente fizeram pontes. Fizeram estradas. É. Fizeram... Não. É. A turma do bar, né? Isso. É. A gente deu progresso pra essa região. Deu progresso. Nunca as pessoas se viram tão bem. Só que ao mesmo tempo ele não bate no pó. Ele tá com uma amante, né? Tá com uma amante. E tal, né? Mas é. 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 A mãe era uma trabalhadora. Ele ficava em casa de pijão e a mãe trabalhava, né? É, sim. Aquele fim. Ele tinha sido cassado. Sim. É uma coisa... Mas é porque ele tinha... Então a mãe, né, É... Digamos que é literalmente a famosa moral de cueca, né? É, isso é o objetivo, né? É, isso é objetivo, né... E, e... É, e tem a questão, uma questão... É uma época muito machista. E eu não poderia, sabe... Cê tá com essa música algo... Ney Lisboa se tá presente novo, né? Porque na verdade, é a música hamelt e xãs dos que abre um filme, né? Foi nas idas de 72. Na verdade o nome da música é pra ser 13 anos, só que ligaram pra ele e ele botou Verdes Anos. Ele queria fazer um revival da vida dele e botou nele. E o irmão Euriu Pelisboa que sumiu em 72. Nunca se achou corpo. Nunca se achou corpo. É um sumido político da ditadura, um morto político. É, morto. É assim como o Rubens Paiva. O Rio Grande do Sul. Claro. As pessoas falam muito Rio e São Paulo. Aqui existia também. Mas o Rio Grande do Sul tinha muito. Por exemplo, tem um filme, agora não vou acreditar o nome, que mostra os coroinhas do Antônio São Leopoldo participando do combate à ditadura. Aham. Tu falou, só deixa eu falar uma coisa. Deixa eu falar a questão. Tu viu no cinema esse filme? Huitos anos, sim. Tu também viu no cinema. Ele teve mais bilheteria que o Laço de Ternura aqui. Sim. O Laço de Ternura foi um filme. É, isso aí. A fonte até é a Evanette Pinto nesse livro que vai ser autografado aqui. A Evanette Pinto e o Cintos aí no livro dela. Ganhou o Oscar de 8.3. A fonte é do Jamie Lee Brooks, né? É, com o Jack Nicholson, Shirley MacLaine. Debra Winger, né? Debra Winger. Que é um dos clássicos do cinema. Filho muito bonito. E o Jeff... Jeff Bridges? Não, não. Ah, Jeff Bridges, não. Não, não. E depois teve Lloyd. Jeff Daniels. Jeff Daniels. Ele falou, cara, mas assim ó. Eu me lembro. Tanto que quando foram fazer o... Só para dar um lamento. Jeff Bridges. Ele era um professor que traia a Debra Winger, né? Que era linda, maravilhosa. Sim. Quando ele foi fazer o cast do Deb Lloyd, os caras... Não, mas o Jeff Daniels não vai fazer um filme, né? Um filme com uma comédia. Porque ele é muito... Ele é muito dramático. Um dramático, né? Um romântico, né? Um galã, né? Um galã. Mas olha só. Eu me lembro, cara, que no Vitória foi daqueles filmes que as pessoas... pessoas montavam o corredor, sentavam no chão e ficavam de pé atrás, na época que também não tinha PPCI, era uma loucura. Eu vi o Deu Pratia anos 70 numa sessão que eles restauraram, com a Vivian já, a gente viu em 2005, 2004 na Santander, fizeram uma instauração que foi para DVD depois, até gostaria de ter esse DVD, mas esse é um deles que eu não tenho esse privilégio de ter tido, e o Verdes Anos eu consegui baixando, eu vi uns 15 anos, mas é um filme que eu acho um dos filmes mais bonitos que eu já vi na minha vida, porque tu pode pensar a questão das atuações pífias dos atores mais velhos, os velhos parecem aqueles velhos dos dupe, que blá 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 blá, meu filho, você vai botar um casaquinho, mas era o que tinha na época, era tudo, um dos problemas da geração atual é tu não saber contextualizar, a contextualização, quem sabe daqui a 20 anos esses vídeos que a galera jovem no Youtube, vai ser considerando uma babaquice total, cinema de presa não porque é atemporal, cinema de presa ele já é babaca agora! E assim, a nossa amiga Ivonete Pinto, ela é a Ludinha, ela tem uma história particular com o Leopoldo, só que ela pensa, ela é uma... Não, não, a Ivonete Pinto tem uma... a Ludinha tem com o Júlio Reni, né? Sim, sim, não, mas ela tem uma... Que é o Ângelo Renato, né? Sim, não, mas é que é um locutor, né? Mas ela tem algo particular com o... Ah, sim, o Nício, né? O Leopoldo, né? Que é o que é o que é... Esquideta, né? Ex-vereadora... Ela se assusta com ele, né? É, se assusta com ele, né? Porque ela tem... Ela tem... Ela tem... É conservadora, né? É a Cânida, da aula, né? Ela é a irmã do personagem do Marcos Preda. Marcos Preda, né? E ela é um canho, né? Ela sabe tudo! O Marcos Preda era um terno, né? Ela é o terno, né? Era um teca. Era um cânio. Era um gíria da época, né? Sim, sim. Todo mundo quer pegar a cola com ela, né? Só que ela não quer dar cola, né? E as pessoas pegam e roubam a prova dela. E o filme é tão bonito assim. E ela é conservadora. Ela se assusta com o discurso dele dizendo que esses são os livros errados. Não é assim tipo... Ah, sabia? A professora ensinou os livros errados e tal. Ele tá muito bem. Eu amo o quarto também. Eu tinha aula de STB. Educação moral e cívica. Educação moral e cívica, né? Ou seja, ame o Brasil ou deixo, né? Era o que a gente recebia, né? Ame o Brasil ou deixo, né? Tu não podia contestar. Era aquilo que vinha do México, né? Brasil, gente, pra frente... No filme eles estão assistindo o Verão de 72, aquele filme maravilhoso. Mas no verão, né? Não, no verão. 42, 42. Em cima de 71, 72. Que é um rapaz que se puxou pela mulher da Zélia. E tu nota que antes da sessão da música do Sesc Centenário, da... Que tá fazendo... Que era 150 anos. Nós estamos com 200 agora, né? 50. E daí eles estão vendo e dá o hino do Sesc Centenário. 150 anos... Chegou aqui a campeonato de futebol. Teve o campeonato do Brasil, Yugoslávia, né? O Portugal jogou o Sérgio. O campeonato do Sesc Centenário, né? Não, se tu pensar, cara, até... E é claro que sim, as copas foram usadas tanto pelo governo argentino como pelos outros problemas. O Canal 100 que passava antes, tinha o objetivo, né? Mas no filme tu vê no fundo, é só no cinema. Tu ouve a música do Canal 100, né? Mas cara, não tinha nada melhor do que ver aquelas imagens... Se tu chegava antes... De 70 milímetros. Eles gravavam em 70. Era o Balé, era o Balé. Era o Balé artístico. Era a coisa mais linda de ver. Eu gostei de ver. 99% das vezes era o que? Flamengo. É claro, Flamengo. Isso fez com que o Flamengo fosse o time mais curtido do Brasil. O maior torcedor do Brasil. É, por causa do Canal 100. Cara, era muito bem filmado, era tudo muito bem filmado. Muito bem filmado. A imagem da galera. Era cinematográfico o negócio. Voltando. Eu vou fazer um plano, né pessoal? Você vai pensar assim, tipo, eu botei umas palavras-chave do filme. Colégio, futebol, baile, boteca dos amigos, o valentão quando tu falou, a gatinha, o apaixonado da professora, que é o Pedro, né? Professor que é perseguida política, né? Que é a... Que é a... Que é o nome dela? Que é a... A Elie Porto, né? A Bárbara, né? A Elie Porto. É... Isso, é do doutorado. Ele é professor, né? O Júlio Conte, eu trabalhei com o Júlio Conte. O Júlio Conte é um ator do Baléia na Curva, né? Isso, é isso. Eu trabalhei... E o Brenna foi um ator do Baléia na Curva. O Júlio Conte, cara, com o e-mail do Júlio Conte, porque ela trabalha na Casa de Cultura. E eu mandei o e-mail pro Júlio Conte. O Júlio Conte me disse toda a trilha sonora que eu queria saber. Cara, eu ficava com a bruxa na cabeça. Quem é essa banda que tocava sua focaria? Daí, não, é a Badfinger, que é uma banda que era apadrinhada dos Beatles. É, mas em 2002, não era difícil o cara descobrir essas coisas, né, cara? É, isso. E a banda Badfinger não é uma banda que existe. 2002, eu tô falando. É, é. É. Não, é. A Badfinger foi uma banda que teve sucesso. Não, não, não. Não, não, não. A música do baile, né? Não, não, não. E só faltando, tipo, todos esses tops que eu falei pra vocês. Lembra o quê? O filme do John Hughes, né? John Hughes. John Hughes. Cara, filme adolescente, cara. E nós fizemos um filme adolescente antes do John Hughes. Aham. Nós fizemos um filme com todos. Os atores brincam, né? É. Que eles brincam. Eu trabalhei com o Júlio Henrique na Ipanema, com o Zé Weiss. Sim. O Zé Weiss, eu tento procurar o Zé Weiss aí. O Zé Weiss era um bachinho. É difícil, né? Tentou achar o Zé Weiss no filme e não consigo encontrá-lo, né? Puta merda. É. E o Júlio Henrique é o... Que é o... É o DJ, né? O anjo do Renato. O anjo do Renato, né? 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 Isso, é. Também com a Ipanema, né? E aí... Eles falavam assim... Eles brincavam, né? Pô, a gente fazia papel de pessoas de 15, 16 anos... É, e tinha uns 20 e poucos anos. E tinha uns 20 e poucos anos, né? O tamanho todo, a barba pra fazer, né? Ah, e outro detalhe, né? O... É do Giba e do Gerbazzo, o filme, né? Isso, é. Ele tinha 24 e 26 anos, cara. É uma emoção... Jovem, super jovem. Como a Andrea era um anjo que brinca, né? Cara, o que tu faz com 24 e 26 anos de um dia? Tu fica no celular. Esse cara tava no filme, né? Ele tava no filme, né? E o Giba, ele... Depois ele foi pra carreira de montador, né? Montou o filme do... Jorge Furtado e do próprio Gerbazzo também. Isso. E o Giba, ele foi... Trabalhou muito tempo com ele, o Alfredo Barros. Sim. Que foi o meu mestre de edição. Nossa. O Alfredo, em 96, me ensinou a edição. Depois o Alfredo foi pra casa de cinema. E hoje o Alfredo é referência em edição. Sim. A maioria dos longa-metragens e curtas do Rio Grande do Sul... E o Vertis também tem muito esse negócio. Já a trilha sonora é excelente também. Tipo, com certeza deve ter sido pago todos os olhos pra todo mundo ali, acredito. Mas é uma brincadeira, né? É, claro. Os caras já tinham morrido. Já tinham se matado todo mundo, né? Depois de descobrir que é... E... Mas o... O Verde Santos, voltando pra questão dramática do filme, tem... Tem uma cena que eu acho muito... Que é... Emblemática, né? É uma cena bacana. Não, não. É uma cena bacana que... É a cena que... O Nando sempre foi apaixonado muito pelo... É... É um filme de... Tem 40 personagens nesse filme, uma coisa assim, né? Tem... Tem... Só que o Nando é o principal. O Nando é pessoal pela Soninha. E a Soninha era de todos, né? De mais de ninguém. A Soninha, Soninha... Eu sou de todos, não sou de ninguém, né? Ou como falava, né? Uma coisa machista na época, né? Aquela coisa... Pensa hoje, cara. Sim. Então... O corpo é dela, não é tipo... Sim, sim. Ela via a Soninha pra época pra ela. Mas é, pra ela, né? Ela é avançada, né? Ela é avançada. Tipo, eu quero ter prazer, eu quero ter curtinho, o que eu quiser. Claro. O homem é assim, né, cara? Claro, mas a gente tinha todo o jeito. Só que... Ah, então ela não era pra mulher pra casar, então. Não, não. Eu vou... Eu vou contar rapidinho uma história, né? Ah, elas... Tem um colega meu... Histórias... As Guaibadas. Um colega meu com um filho, né? Com uma filha mais velha, né? Aí ele chega, a gente tá no churrasco. Aí chegou o Guli Guli com 4, 5 anos, né? Ele pega o Guli no colo. Olha aqui, ó. Meu filho. Esse vai baixar muita calcinha. Né? Poxa, é verdade. Aí eu olhei pra ele assim. Ah, então tua filha pode dar pra que ela quiser. E ele... Não. Minha filha é diferente. Minha filha... Eu vou... Evitar o máximo que ela tem na moeda... Mas por quê? Porque ela é machista. Sim, tem uma amiga machista. É tipo assim, ele pega o negócio de... E... Tomara que ele... Não sei se ele vê o programa, mas é bem babaca também, né? Aí... Aí pegou. Aí você ficasse... Ah, mas assim... Eu falei, é errado, né? Por que que ela não pode fazer o que ela quiser? Porque ela é mulher? Isso aí refletiu e mudou. Coisa boa. Não, não sei se mudou. Não sei. Mas eu fiquei indignado. Não, não. Claro, é sério. É o pensamento de hoje em dia também de muitos homens, né? Isso que é o grande problema. Tem o personagem do pai... Claro. Da namorada do boizinho, né? Sim, sim. Tem a bonita que trabalha no somete, né? A Margarete. Isso, a Margarete. A Margarete, né? A Margarete, né? Bate naquele jeito, né? Bate esfregar com os teus machos. Isso. Que a Margarete vai casar de dentro e Nalda. Isso, a Margarete. A Margarete, né? Nem dirigir mais é, né? Não, e é legal também... E mostra as feministas, né? Que é aquele grupinho da Chala Filipe... A Curduxinha. E a Soniã... Soniã... É a Suzã não? Aqui tem um argumentativo, né? E é muito legal que elas sabotam o baile, elas sabotam o futebol... É, mas daí olha o preconceito que já tem. A feminista é a gorda e a Reginão, Sonião, é... Sapá, mas é que é? É, Patão. Sapá. Mas é, mas foi a Goteiro da época. Machorra. Sim, mas é o que eu digo. Contexto. Contexto, né? Que é a própria pessoa que tá fazendo a vida. Ele vai da quadra de futebol pra dar um salto campeonato, que é a Soniã. É isso, isso. Sai daí, sua machorra. É isso, fala machorra. Cara, mas a gente puxa pra 25 anos depois o filme do menino maluquinho, cara. Também, tem coisa ali. Sai daí, negão. É. Sabe? As coisas foram mudando, melhorando. Ah, não tem algo. Mas voltando pro Nando, né? E tem aquele famoso baile, aquela briga homérica ali, que todo mundo acaba se pegando e tal. E o Nando tá completamente bêbado, né? E eu acho que o final, tô dizendo, é um final muito bonito. Porque o Nando tá perdido. Literalmente, ele perdeu a gatinha do colégio, que na verdade não gostava, porque eu falei, não gostava dele. Não gostava dele, não gostava de qualquer um, né? Não gostava dele. E ele vai perdido. E o que ele vai? Ele vai pra um baile mais ou menos de uma periferia, né? Ele muda, né? Ele muda, né? Ele sai daquela bolha dele, daquela escola, que é uma escola boa assim. Ele vai pra uma periferia. Ah, eu vou pro baile. E o Bretas briga também. Tá ali, tá ali, tá ali no cló, briga com ele. Ritinha, ritinha. E aí ele vai pra aquele baile, ali naquele baile da periferia, que tem uma cena muito engraçada também. Que chama o cara, quanto é que é, né? Tem um cara de gordinho e barbudo, né? Ah, 10 pilas, sei lá. Tá, mas é, tem que pagar agora. Paga agora. É, mas o baile tá vazio. Ele tá acabando, né? É, mas tá acabando. Paga agora. Ele dá 10 pilas. Aí o cara, hahaha, sai fora. Ele roubou o outro cara, né? Não tem nada. Ele só tá pra frente no baile, né? Acho que era um corteiro, né? Porque ele é um babaca, um playboyzinho, né? Foi pro baile do Coelho e o cara foi roubar. Então, daí é muito bonito que ele pede uma cuba livre no bar, né? Ah, mas outra coisa, outra coisa. Eu tô pensando. São adolescentes, né? Sim. São bebendo um monte, né? Eles são bebendo cerveja. Estão fumando. Ah, mas eu vou. Achei que... Até 94 eles... Sim, claro. Mas eles são adolescentes, estão bebendo cerveja, estão fumando. E correção. Até 94 todo mundo fazia. É. A partir de 94 todo mundo continuou a fazer. Claro. Só que ele tinha um carimbinho, né? Depois de contar os carimbinhos e tal, né? É? Mas é engraçado, né? Tu pensa. Ah, ah! O garçom! Vê o meu, vê o meu. Vê o meu, vê o meu. O garçom chegou. Amigo. Identidade. E se eu estudo no bar, estou no bar de tomar cerveja na escola. Na escola, Beto. Na escola tomou aqueles garrafos de cérebro. Na verdade. Na escola. Mas tudo bem, né, cara. Era uma licença... Não era licença, era uma realidade. Não, mas é realidade. Mas volta do bar de uma cena... Eu fui no casamento do irmão de um amigo meu, que tinha 14 anos de idade, né? Sim, o cara tomava pó mesmo. Ainda sentado assim, chegava o garçom no casamento, né? Ele não fez a pepsicola, o Guaraná. Ele fez cerveja organizava. Claro! Não, o cara geralmente, os debutantes, as festas de 15 anos, era pra galera ficar bem, tenta lidar. Os meninos com as meninas, né? Isso, isso. Não é. A gente bebia. Essa aqui era a ideia. Mas voltando, tipo, no final, acho que um dos finais mais bonitos, assim, que eu acho. Que ele chega, ele encontra... A candidata. A Candida, que é a Marcia do Canto, né? Sim. Aquele sorriso dela, aquela cena muito bonita. Porque o Shonen jovem, ela jovem, e se olhando. E aquelas músicas bonitas, Killing Me Softly. É... Eu acho que da Braid, né? Também Braid. Braid, né? E o cara... É muito bonita aquela cena, assim. Cara, precisa até arrepia, cara. Eu sou um cara que... Porque eu acho que assim, tipo, ele sentiu amor ali. Ele sentiu... É que ela não tava por... Ela gostou dele. E os dois tão bêbados também, e tal. E aquela cena era? É... O quê? Qual palavra que era essa cena? O qual? Não, eu já falei... Não foi... Não foi... Bonita, bonita. Bonita. E daí é muito bonito. Os dois saem felizes quando, tipo, nós somos as pessoas melhores do mundo. Mas não, mas será que eles vivem em 72, né? Em 72. O pó sonia, né? Toma porrada. Vão! Eles são... Eles são... É... São presos, né? É... Por decência. Por decência. Por decência. Os dois saem felizes. Não tava fazendo porra nenhuma. Só que deixou aqueles trucos lentes da época. Aquele cara era pra se prender por qualquer coisa, né? O cara... Cadê o documento? Cadê o coisa? Aí o... Até o cara chega... Jogado na cadeia, o cara chega... É... Tem você no cara... Eu falava... O que vocês vão fazer com ela, velho? O que tu queria fazer? Eu sou filho da puta. Não sei... Tipo, aquela ironia assim. Tipo, o cara totalmente impotente naquela cena. Mudou muito a imagem, por exemplo. É... Por exemplo. Tu pega os policiais dos anos 70, 80... Ah, não. Era aquilo ali. Tu olhava e te apavorava, né? Era aquilo ali. Era aquilo ali. Eu te falei que eu comecei a ver agora a série no Globoplay. Sim. Rota 66. Sim. Condução em cima do Tobias Aguiar. A história da polícia que mata do Capo Bacelo. Sim, era aquilo ali. E era aquilo ali. Não, mudou muito. Por exemplo. Eu faço... Eu faço... Além de jornalismo esportivo, eu faço jornalismo geral. Política, né? Polícia. E tinha uma época assim, ó. O Chico vai fazer lá com a vila da Brigada Militar. Não, mudou muito. Cara, os caras chegavam na Brigada, os caras dizem, não é pra tua cara. O que tu quer? Sim, claro. Eu sou jornalista, quero fazer uma... Não, não interessa. Não sei o quê. Era assim. Hoje em dia tu chega lá, por exemplo. Chega lá no... No comando militar. No comando lá, por exemplo, na praia. Lá no... Cara, tu chega e os caras soltam e não colocam o tapete. Não, não mudou. Não, não mudou. Os caras te atendem, conversam, brigam tipo... E até a questão da imprensa, né? Isso é. Em 72. Em 72 a ditadura tá militar, a truculência militar, né? E que durou até a meados dos 90, né? Mudou muito. E uma coisa que... No final dos 90, o FHC pra cá, cara. Mas isso aí é uma coisa que acho que mudou bastante, né? Porque ali que a gente começou a ver um pouquinho mais de democracia, né? Sabendo, tinha bastante porrada de policial. Mas é... Mas voltando, tipo, daquela cena, sabe? O cara chega pra ela, na cadeia. Ela de menor. É. Ah, então eles vão levar pra casa. Ele dá uma livre nele. Porque as menores vão se meter, né? E levam-me lá pra casa. Só que daí, tipo... Daí, ó. Daí, vamos lá pra ser emblemática final, né? Que ele... O Nando começa a pensar no futuro dele. Como vai ser o funcionamento dela. Eu vou chegar na casa da... Como é que era? Da menina? Cândida. Da Cândida, né? Que não é tão bem bonito, né? Não é tia. Daí, a Cândida. Eu vou chegar na casa da Cândida. Ela vai tá dormindo. Ela vai tá meio de ressaca. Ela vai tá... E tudo pensando ali. Vindo... Tem uma... Uma poesia naquela imagem que eles fizeram ali. Eles subiam numa casa simples. Porque ele era um cara... Ah, mas... Deve ser um bairro mais pobre, né? Aquela casa... Casa de madeira, né? Um chalé, né? Parece muito casa da minha avó. É, assim. A minha avó tinha casa. Casa da praia antiga, né? Parece casa da minha avó, aquela casa assim. Casa da avó. Sim, sim. Casa de avó. Sim, exatamente. Ele já chegando. Era o bairro mais periférico dele. Ele veio naquela bolha do particular. Daquela galera, né? Esqueceu falar do jornalista. O teu colega, aquele... Na língua, pessoa mundial e tal. É, o loirinho aqui. Mas ele chega ali e fala... Eu vou falar com a Cândida. Eu vou começar a falar com ela. Porque ela vai ser a minha mulher da minha vida. E tal. E aí, só pra buscar a... Só pra buscar a... E ele fala assim... E ele fala assim... Aquilo arrepiou? É, fantástico. É isso. E aí começa... Aí entra... O Nelson Coelho de Castro. É, 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 como é que é? Falta muito tempo... Mas quando a gente é pequeno... Falta muito... É assim... O clima é melhor pra lima. Eu sou péssimo. Eu sou péssimo. Falta muito tempo, você. Mas quando a gente é pequeno... E aí eu não me lembro mais nada. É, pessoal. E aí arrepia. E só pra acabar. Só pra tacar baixo. E aí eu fico... Puta que pariu. Aí a gente te transporta pra tua adolescência, né? Claro, claro. Quando tu conhece aquela mulher, que tu acha que vai ser mulher da tua vida, né? E quando tu vê que não era, parece que a vida acabou. É. E só pra completar, né? Daí... O pós-verdiz anos, surgiu o Me Beija, do Schurman também, que é 35, eu não lembro. E o Aqueles Dias... Aqueles Dois. Aqueles Dois. Aqueles Dois. Que é um baita no filme também, que é inspirado no encontro do Caio Fernando Abreu, né? É isso. É... E na época pra te ver como o cinema gaúcho era efervescente naquela época, né? Depois... Logo depois surgiu o Rock Gaúcho, que era aquela galera também. O Balinha na Curva está estourando. Era uma época de efervescência cultural muito... O Rock Gaúcho... O Rock Gaúcho... Ele... Hoje do 4... Já tava, já tava. É o mesmo período... Já tava, já tava. E o teatro também, a turma do Julio Conte... A Turma do Julio Conte... A Turma do Julio Conte, do Balinha Curva, né? É... E tal... E... E... É... Ou seja, o Rio Grande do Sul viu uma efervescência cultural muito legal. Tchate Arena, muita coisa bacana. E a gente... É uma homenagem que a gente fez... É... A gente... É... Como meros observadores, né? E amantes do cinema... E a plena... Feira do Livro de Porto Alegre. Que é uma coisa... Que é a coisa mais emblemática em Porto Alegre que Feira do Livro. Coisa linda. E assim... E aquela coisa assim, por exemplo... Eu me formei jornalista... E como me formei jornalista, eu pude conviver com as pessoas que eu via... Por exemplo... O meu sonho era... De vocês... Trabalhar em Ipanema. Trabalhar em Ipanema. Né? Né? Que era... Aquela galera que... Que promovia os filmes, né? Sim, claro. Total. Trabalhei com... Agradeço aqui... Nilton Fernando. Né? Katia Sulman. Toda aquela galera. Moro Borba. Nilton... Nilton Cruz. Né? Júlio Reni. Zé Vaz. Grande Zé Vaz. Camarada do coração. Mery Mezzari. Mery Mezzari. As galera tudo assim, ó. Que... Que falava de... Fazia as referências... É! Fazia as referências... As referências... As referências... As referências musicais... E cinematográficas... Eu aprendi muito cinema com a... Katia Sulman, né? Sim. Katia Sulman chegou assim... Eu trabalhei com o Paulo Borba. Falamos de dois filmes, mas esperamos em muito já o tempo do... Ah, tá, tá. É que é aquela coisa... É impossível... É aquela coisa... É muito afetiva. É muito afetivo. Eu só posso sentir... Digamos que... Olhando pra câmera de cinema de Pesas... Dizer que... Tipo... A gente agradece... A todos esses pioneiros... Desde o Contra Regra... Ao cara que... Ao cara que... Que maquiou... Maquiou... Aliás... Você até não tinha maquiadora... Só não viu os anos, né? É... Que maquiou... Todo mundo que trabalhou... E fez acontecer... E... E... E fabricou esse sonho... Chamado cinema gaúcho, né? Sim! E fabricou gaúcho também! Mas é uma homenagem pra nós... É... São esses pioneiros... Do cinema urbano... Jovem gaúcho! As pessoas que pensaram... Festival de Gramado... Também! Mostra de... Mostra de curtas... Depois de festival... Então vamos fazer um brinde... Vamos fazer um brinde pra todo mundo aqui, né? Fazer um brinde... Um brinde, pessoal! Obrigado! Então acho que a princípio é isso, né? Isso é cinema de pesa? Isso é cinema de pesa! E vive o cinema gaúcho! Vive o cinema gaúcho! Beijo! Tchau! 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 Tchau!